Fala galera, chegando com o Direto da Toca, Direto do Carro, no meio da estrada, aqui exatamente em Três Corações, seguindo viagem para a Poça de Caldas. Cruzeiro já fechou a preparação, segue viagem também para enfrentar a Caldense, com novidade na lista, com ausência como a gente já imaginava. Tudo isso você confere a partir de agora, aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante, para você deixar o like, curta aí o vídeo, compartilhe, ative o sininho, não é inscrito ainda no canal, faça a sua inscrição, vamos juntos em mais um Direto da Estrada, Direto da Toca, com as informações do Cruzeiro que encerrou a preparação e dentro daquilo que a gente já vinha falando, sem Nicão e sem William na lista dos relacionados. Marquinhos Cipriano, ausência mais uma vez, Juan Cristian, também ausência, esses aí já ficaram fora do jogo contra o Vila Nova, aí por opção do técnico Paulo Pessolano. O William vem fazendo aquele trabalho de fortalecimento, reequilíbrio muscular e o Nicão ainda por causa do corte que ele recebeu naquela entrada do Igor Gomes, do Atlético, em São Paulo, no jogo, no Clássico, no Independência. Então o Nicão ficando fora mais uma vez na última rodada, aí não deve ser problema, ele deve atuar normalmente. O Cruzeiro que segue viagem, aquele voo rasteiro de ônibus para Poços de Caldas e vai ficar concentrado na cidade até o compromisso desta quinta-feira, às quatro e meia da tarde. A principal novidade ou a novidade na lista dos relacionados, Matheus Jussa, volante que veio emprestado pelo Fortaleza, já treinando normalmente há alguns dias e relacionado pela primeira vez. Ele que é volante de origem, pode fazer um lateral pela esquerda ou um zagueiro também pela esquerda. São características aí do Matheus Jussa, repito, relacionado pela primeira vez e à disposição do técnico Paulo Pessolano. O time, Pessolano só vai confirmar no vestiário. Ele, se quiser, pode repetir a formação que enfrentou o Vila, mas claro, de um jogo para outro, às vezes faz uma ou outra alteração. De qualquer forma, vamos aguardar ele, que na última partida deixou no banco o Wesley, até para ser preservado um pouco. Mas claro, o time goleou e o Pessolano gostou da atuação, sabendo que precisa evoluir muito ainda na sequência da temporada. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!